Conhecido e admirado pelo seu trabalho no desenvolvimento do turismo na Serra Gaúcha, o empreendedor Tarcísio Michelon, diretor da rede de hotéis da Londres, Bento Gonçalves, é o entrevistado do Frente a Frente desta semana. O turismo por si só, ele é também um fomentador da indústria, do comércio, de todas as atividades humanas. De 6 a 10 vinícolas, hoje tem 79 vinícolas em Bento. Quinta, 11 da noite.